Fala galera, beleza? Aqui é o Curitiba de Supervídeos. Galera, rapidinho, é... Pra vocês, como é que você faz pra salvar um mundo de vocês? É muito simples. Clica aqui, vem aqui e digita Regidite. Mesmo coisa se fosse deletar o mundo, mas agora você não precisa mais deletar, você pode salvar teu mundo. Você vai aqui em Key, Correct User, é... Clica aqui, vem em Software. Daí você procura o nome da empresa, que é esta aqui, Smart Dressing Games. Tá aqui, o Unturned e tudo mais. O que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, vai vir em Exportar, vai salvar... Vou deixar salvar na hora de trabalho mesmo, você escolhe uma pasta aí, vou deixar meu mundo... Tá, salvei. Beleza, agora pega aqui e deleta. Pode deletar. Beleza, deletou a pasta. Ok, fechou. Agora vamos abrir o jogo lá pra ver se está lá ainda o mundo, beleza? Já volta aí. Beleza, galera, chegamos aqui, ó, voltamos aqui no Unturned. Ó, está tocando musiquinha, está no modo janela. Eu vou abrir agora o modo single player pra vocês darem uma olhada. Rapidão. Beleza, galera, voltamos aqui. Seguinte, ó. Perdi tudo, minhas skills, tudo. Ganhei 4 pontos agora que eu matei esse zumbi que veio matar a caixa de começo. Perde tudo mesmo. Zera tudo o teu mundo, musiquinha, volta, vá todas as configurações normais. Como é que eu faço agora pra poder recolocar meu mundo? Muito simples. Já volto aqui pra vocês, vou lá na área de trabalho. Beleza, galera, voltamos aqui na área de trabalho. Como é que você faz pra colocar teu mundo de volta? Muito simples. Você vai pegar onde está salvo teu arquivo. Aqui, teu salvo meu arquivo meu mundo. Clica duas vezes. Sim. Sim. E ok. Pronto, teu mundo já foi restaurado. Vou voltar lá no mundo pra mostrar pra vocês. Aí, galera, voltamos aqui, ó. Já não tem mais música. Agora vamos dar um play game aqui. Single player, modo gold. Beleza. Ó, voltamos aqui. Tudo minhas coisas de volta. Meu carinha. As skills. Tudo certinho. Então é isso, galera. Muito simples. Eu vou ver certinho. Vou tentar dar uma... Uma ajeitada na minha... Vou ver com um amigo meu se ele consegue fazer isso. Pra eu passar meu mundo. Pra deixar pra download quem quiser baixar. Esse mundo aqui, com essas casas, tudo aqui. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado alguém aí. E se gostou do vídeo, clique em gostei. Inscreve no canal. O favorito do vídeo que eu pedi no seu like, se for possível. E até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui.